E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online do Fuso Horizon 4. E hoje a gente vai testar alguns carros no modo online, alguns que a gente já conhece, outros não, como esse Corvette 2002 aqui, que eu fiz a configuração de tonagem dele pesquisando e comparando com outros carros. Eu achei interessante o desempenho dele, ele tem uma potência boa, ele tem um peso legal, então vale a pena você testar ele, se caso você queira. Se você não sabe a minha Gamertag pra baixar minha configuração de tonagem, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, pra você testar os meus carros depois. A gente vai correr aqui, começar uma corrida de velocidade, tem um piloto da 1% ali com a Ferrari 458, o Master King tá ali com a McLaren F1, esses são os dois pilotos assim que eu tô muito mais atento, porque o piloto da 1%, na minha opinião, só os jogadores da FRF que jogam aqui no Fuso Horizon pra competir no nível de um piloto da 1% e o Master King ele tá com a McLaren F1 e eu já compartilhei a configuração de tonagem dela, é um carro que é excelente de reta. Parece que esse carro desse jogador da 1% não está competitivo, porque com certeza esse cara ele deve ter muito mais experiência do que eu aqui no Fuso Horizon, né? Se ele tivesse com um carro mais assim, eu já vi outros jogadores correndo com essa Ferrari e ela tem um desempenho interessante. Talvez a configuração de tonagem dele não está tão boa, ou então esse Corvette aqui é melhor do que eu pensei, né? Então vale a pena, olha só, ele foi direto ali, vale a pena você testar a configuração dele. Lembrando que eu vou tentar revezar entre o Fuso Horizon e o Fuso Motorsport, pra tanto trazer conteúdo do Fuso Horizon e do Fuso Motorsport pra galera, não vou ter um desempenho muito bom, arrastei nas pedrinhas ali, o Master King tá em segundo de McLaren nessa reta aqui, é perigoso ele me acompanhar. Eu vou tentar trazer dos dois, não dá pra mim ficar topzão bom que nem eu era antigamente, acho que eu só jogava o Fuso Motorsport 6, né? Porque eu tenho que fazer configuração de tonagem, testar os carros no modo online, e tá um saco o modo online do Fuso Horizon, eu tô perdendo muito, muito tempo pra testar carros no modo online do Fuso Horizon, não é como o Fuso Horizon 2 ou 3, que você termina de fazer o carro, ativa o modo online, e já chega lá e testa o carro, sai se tiver alguma coisa errada, volta de novo e faz alguma alteração, sabe? O Fuso Horizon geralmente tá mais canseira achar corrida no modo online do que um Fuso Motorsport 7, né? Então eu vou tentar trazer dos dois conteúdos, quando eu ver que não tem muita gente jogando no modo online do Fuso Horizon, eu vou correr lá pro Fuso Motorsport 7 e tentar treinar lá, né? Fazer uma volta rápida pra mim não tomar uma taca muito grande no Fuso Motorsport 7 nas lives. Corrida de velocidade, eu tô aqui com o Juliette, tem o Galak ali, tem o Bruno Veno, o Apio, o Galak e o Bruno Veno ainda não estão na equipe X96, eu vou deixar a logo da Mixer ali no canto, pra se caso você queira me seguir lá também, porque eu quero ter mais de uma opção pra fazer lives, quando eu começar a fazer lives. Por enquanto, eu estou de férias na Bahia, minha mãe tá curtindo demais as férias aqui, eu perguntei a ela quando é que a gente vai embora, ela disse, ah, daqui uns 10, 15 dias, tá me enrolando aqui, eu já estou com saudade de fazer lives, tanto do Fuso Horizon, quanto do Fuso Motorsport 7, pra gente juntar a galera do mesmo jeito que a gente faz aqui. Eu agora tô aqui com o Corvette 2009, eu prefiro esse aqui, eu acho esse, mais pelo designer do carro e a manobra dele é muito boa, comparada ainda com o carro aqui do Juliette. Olha só, essa curva aqui, olha só, ele precisava de impulso pra entrar na curva, só que eu já tava do lado dele, então ele não teve impulso nenhum, perdeu um pouquinho de tempo, mas ele ainda tá em segundo lugar. O Apio tá ali em terceiro, que é um jogador que joga muito, muito, o Apio, o Galak e o Bruno Veno tá evoluindo bastante também. Enquanto essa galera vai treinando aí, eu gosto de ficar só curtindo uns carrinhos e tal, diferente. É bom dar uma treinadinha também, né, pra gente, pelo menos, pegar o traçado da pista. Muitas vezes a gente acha que tá correndo bem, mas tem muitas escalas de marchas diferentes que você usa em cada curva. Tem um pessoal que tava até comentando pra mim, ah, geralmente eu uso só a segunda marcha pra fazer curvas. Eu, assim, cara, não tem regra, na minha opinião. Muitas vezes, por exemplo, se eu tenho um carro que não tem uma frenagem muito boa, às vezes eu dou uma reduzida, assim, de quarta pra segunda marcha, só pra carro dar aquela reduzida, mas logo após eu jogo uma terceira pra pro carro dar uma... não sair derrapando, né, porque você sair de uma curva de segunda marcha, você sai derrapando demais. Então, eu acho, assim, dá até pra alguns jogadores... Tem alguns jogadores aí no YouTube, no nosso canal, que aproveitam muito as dicas do Forza Motorsport 7 pra colocar aqui no Horizon, principalmente dicas de pilotagem. Que a teoria é a mesma, cara. Eu acho, assim, que se a pessoa for um pouquinho, tiver um pouquinho de malícia, ela consegue tirar algumas dicas que tem no canal do Forza Motorsport 7 e adotar no Horizon. Inclusive, o Kaique gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Lembrando que é importante dar uma pausa no vídeo aí, quase que eu bato o carro aqui na parede. Dá aquela pausa aí, deixa aquele like. No final do vídeo, deixa aquele comentário. Eu tô vendo que a galera tá gostando muito do Forza Horizon e eu tô gostando muito de trazer esse tipo de vídeo, porque eu sempre quis fazer isso no Forza Horizon 3 e o Forza Horizon 3 aqui no canal e não se deu muito bem. Corrida de circuito, condições de pista na neve. Tô largando em último, vou ter que dar aquele impulso pra chegar em primeiro lugar. Esse carro aqui é um tipo de carro que tem uma aceleração muito boa, a galera conhece. Tem uma manobra legal, então nesse tipo de pista aqui, ele consegue ter um desempenho muito bom. Eu gosto muito de correr à noite por causa desse detalhe que tem nesse carro. E o massa do modo fantasma é esse aqui. Você já consegue, dependendo da aceleração do seu carro, se você não barbeirar igual eu fiz ali, você consegue pegar várias posições durante a largada, né? Aproveitar o erro da galera, olha só, de nono eu já estou em terceiro. Só na questão da aceleração e manobra do carro. É por isso que é muito bom você pegar, quando você for pro modo online, pegar um carro, dependendo do seu nível de jogador, você pega um carro competitivo, pra quando você largar, você já sair assim e se livrar dos acidentes. Lógico, aqui onde eu estou correndo só tem, a maioria aqui são os meus amigos, né? Que me seguem, que são inscritos do canal. Então a gente briga sim, a gente tem um nível de competitividade, só que não é aquela coisa do cara jogar o outro pra fora da pista. Se tiver espaço, aí você pode passar, que nem aqui, ó. Ele abriu, eu vi ali que ele errou. Errou, já entra o carro, já bota no meio ali e já vai embora. Eu errei aqui, ó. Aí, ó, os caras vão e deixam o espaço deles. Eu acho que rolou porrada ali, embora. Corrida assim é bom demais. Porque, olha aí, ó, os caras, é tipo assim, tem a amizade, mas também tem aquele nível de competitividade. Isso é muito bom, isso rola muito durante as lives, por isso que eu estou com muita saudade das lives. Porque quem acompanha minhas lives aí sabe muito bem que quando entra a galerinha e eles começam a pegar carros que são bem competitivos, ixi, eu ganho, tem live aí que eu faço com a galerinha que eu ganho uma corrida e perco umas 10 aí porque os caras, quando botam pra andar, os caras andam muito. Porque também tem a questão do... Principalmente a galera que treina, né? Porque quando entra jogadores do seu nível, assim, por exemplo, você é um jogador casual que não treina, aí o outro cara entra lá e não treina tanto, o que vai contar mais é a configuração de tunagem e a sua noção de giribilidade, né? Tá escorregando um pouco a pista. Eu acho que esse carro tá com pneu de neve, mas tá com a pressão um pouco alta, né? Porque o esquema dele é corrida de velocidade. Eu não fiz pra neve, não. Vamos finalizar aqui nessa corrida de rua. Tô largando em sexto. Classe A Volkswagen Golf 2003. Quem não sabe, a minha gamertag eu vou deixar na descrição aí se você quer baixar a configuração de tunagem do meu Golf. Condições de pista na neve, tem boni shaker ali. Tem muitos carros bons, só que esse Golf aqui a galera sabe é um carro muito bom. Esse aqui é o único Golf que você tem a opção de colocar o motor V8. Então, quando você coloca um V8 nesse tipo de carro aqui ele consegue ter um nível de competitividade muito bom. Olha só, o pessoal ali já morreu. Já era. Agora tem mais um carrinho ali na frente. O esquema, assim, como tem muito tempo que eu não corro em corrida de rua geralmente eu só faço corridas de rua com os inscritos, né? É só seguir o traçado de quem tá na sua frente, né? Isso que parece um... Acho que é um Escort, né? Um Ford Escort. Olha só, ele vai pra onde ele ia, eu vou atrás. Não pode ir pro mato, né, meu filho? Que aí a gente não ganha corrida. Como eu disse, geralmente eu gosto de fazer corridas de rua com os inscritos do canal. Porque moda online aqui, depois dessas atualizações não adianta nem procurar que você não vai achar ninguém em corrida de rua. Até o modo rivais de corrida de rua tá abandonado. É uma opção pra pessoa treinar. Mas como não tem muita gente correndo no modo corrida de rua então nem compensa ficar treinando ali porque você não vai achar quase ninguém pra competir. Ainda mais com essa quantidade de opções que você tem de configuração de corrida. Então eu vou fazer muita corrida de rua durante as lives que eu for fazer durante, pelo menos no final de semana fazer live de Forza Horizon o dia inteiro pra galera, né? Aí depois a gente vai revezando com Forza Motorsport também. Lembrando que é importante que você deixe um like aí, tá? Tem que lembrar sempre. Olha só, arrebentei o carro ali mas eu tô em primeiro e eu tô com vantagem ainda. É importante deixar o like deixa aquele comentário também pra dar aquela força eu tô gostando muito de trazer esse tipo de conteúdo do Forza Horizon, beleza? Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto